Ainda antes de começar o campeonato no Super WRC, Bernardo de Sousa fez dupla estreia em 2011. Estreou-se no Mundial de Rallys este ano e estreou-se aos comandos do novo Ford Fiesta WRC. Um carro onde a principal diferença, diz o piloto, é no motor, que debita muito mais potência que um Super 2000. E Bernardo de Sousa aproveitou os cavalos extra para proporcionar espetáculo na prova de abertura do Rally de Portugal, a especial espetáculo em pleno coração de Lisboa, no regresso do Rally à capital, 37 anos depois. O Madeirense tentou aliar o espetáculo à velocidade e fez o 11º melhor tempo, logo atrás do melhor português, Armindo Arugos. Estarei este Super especial aqui em Lisboa. É de facto um prazer estar aqui em Lisboa, poder ter este público fantástico e este mini-circuito foi muito bem feito, foi espetacular. E acho que o público também merece e acho que também gostou daquele descartado que eu proficionei. E como é que está a ser a adaptação ao carro? Está a ser boa agora, ao longo de cada volta, ia-se despertando cada vez mais e ia percebendo cada vez mais quando é que podia travar e o funcionamento do carro. Mas ao longo do, vamos ser, um Rally muito longo, três dias, vou ter tempo suficiente para me adaptar e poder fazer o melhor possível. Armindo Arugos na estreia do Mínico para versão Super 2000 foi o décimo mais rápido, melhor português e o mais veloz entre o Super 2000. Bruno Magalhães com o Peugeot 277 Super 2000 foi o décimo sétimo mais rápido. O segundo magarense a participar na prova, João Silva, entrou a Copa e Direito no Rally. O Overbar, um bom tempo, que o coloca no 25º lugar, para trás da sua, muitos carros bem superiores ao Clio R3. Primeira classificativa que seguiu marcada por um incidente. Mats Ostberg, ao arrancar para a classificativa, ainda com os pneus frios, não evitou um leggero despiste que danificou a roda da frente do lado direito do Fiesta, que, ao se assultar, acaba por acertarem 12 espectadores. Um deles acabou por ser assistido no local pelo INEM e seguiu-o depois para observações no hospital. Tchau, tchau.